O que é que ele tem? O senhor não é muito bom nisso. O trem. O trem é a esperança dos homens, os sonhos. A linha do trem é a própria vida. E aquilo é o que a vida reserva para todos nós. Entendido? Não. O trem... Senhor, não sei quem é, mas é um doente mental e eu providenciaria a sua internação. Quando você sabe... Olha... Vai precisar de lápis e papel para começar sua tradução. Traduz o senhor. Por que as crianças sempre sofrem pelos erros dos mais velhos? Longus. Se ela não cooperar, sabe o que fazer? Ótimo. E agora? Você vai cooperar. Ou o sofrimento deve atingir essas lindas criancinhas? Não, ele não faria isso. Ou ele faria sim. Não faria não. Ele faria sim. Não faria não. Faria. Não faria não. Faria. Não faria não. Ele faria sim. O que a sua mãe diria se soubesse o que vai fazer? Não consigo. Por que não? Amo, mamãe. Parece que eu mesmo terei que fazer isso. Você está ficando com muito sono. Muito sono. Um, dois, três. Outra, outra. Calabala. Força, Greg. Certo. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, vamos. Vamos. Muito sono.